Em Goiás, foi implementado pela Proleite o projeto de formação do ILC, o Índice de Insumos da Produção do Leite Cru. As informações divulgadas vão ajudar os produtores na gestão de custos e também na negociação junto aos laticínios. Quem vem ao Noticiário Tortuga para falar sobre esse assunto é o presidente da Proleite Goiás, Marco Sérgio Xavier. É isso mesmo, Márcia. Estamos aqui agora com o Marco Sérgio, que fala conosco lá do Estado de Goiás, no Estado do Coração. Bem-vindo aqui ao programa Noticiário Tortuga, Marco. Um prazer, Cário. Eu fico muito lisonjeado, agradecido por estar nesse canal com vocês. Me intero e me entrego à disposição. Vamos discutir sobre a perspectiva do produtor de leite, a cadeia láctea brasileira. A gente que agradece pela sua participação, Marco. E hoje, para a gente bater um papo aqui sobre a produção de leite do nosso agronegócio. E recentemente, a Proleite, a IFAG e também a FAEG lançaram o ILC, o Índice de Insumos para a Produção de Leite Cru no Estado de Goiás. Eu queria que você falasse para a gente um pouco como surgiu essa iniciativa e como que isso vai ajudar os produtores no trabalho, nas estratégias do dia a dia. Nós fizemos esse trabalho interagindo com a IFAG, da FAEG, e foi uma solicitação vinda dos produtores de leite. Foi nossa reivindicação porque nós precisamos de um instrumento que possa trazer à mesa uma transparência. Porque muitas vezes os índices e o preço do leite anunciado, muitas vezes nós precisamos estar verificando a variação do custo de produção que nós, produtores de leite, estamos tendo na produção do leite cru, do leite natura. Então, por isso, o índice de leite cru mais é um índice de variação dos insumos para que traduza o custo de produção que o produtor está tendo em relação ao seu produto. Isso, tendo isso em mãos, o produtor tem condições de ter uma visão melhor do mercado em relação ao seu custo e nós podemos, através de uma escada de busca, de qualidade e negociação, mais uma ferramenta importante na discussão, nas mesmas discussões com os demais elos. Quais os benefícios que esse índice traz direto para o produtor? Nós temos, aqui no estado de Goiás, através de uma metodologia, de um conceito muito semelhante ao aplicado em Minas Gerais pela Embrapa, gado de leite, nós adotamos esse índice de leite cru. Em cinco semanas, nós conseguimos desenvolvê-lo. E, através desse índice, nós podemos acompanhar, porque nós temos insumos que normalmente são utilizados pelo produtor de leite. Isso independente de sistema de produção, independente de volume. Então, ele dá uma orientação, ele norteia o produtor em relação aos custos, a variação de custo mensal. Então, os produtos que a gente mais utiliza, que são a soja, o milho, o sal, o custo referente à silagem, ao planejamento nosso em relação ao corrageiro, tudo isso foi considerado de uma maneira muito simples, muito objetiva, muito didática, mas, comprovadamente, nós fizemos séries históricas para mostrar o comportamento do índice e foi validado. Foi, inclusive, levado a outras instituições e aí, a partir do dia, teve uma data em setembro, a partir do dia 5 de setembro, ele estava concluído e já em operação. Então, ele vem trazendo isso, ele vai trazer para o produtor e isso é lançado mensalmente e o produtor vai ter condições de tê-lo em mão e poder se planejar melhor em relação aos custos. Nós temos outros avanços a conquistar, mas isso é fundamental porque coloca o produtor de leite, certo, assentado no seu custo. E falando aí justamente sobre criar essa estratégia, esse planejamento, o que o produtor dentro da cadeia leiteira pode esperar para 2022? Quais são as perspectivas aí do mercado? Nós podemos observar que, aplicado o índice de janeiro até os dias atuais, nós estamos com quase 40% do índice do leite cru, quer dizer, a variação. Se eu entregava um leite, por exemplo, para ficar fácil de fazer conta, a R$ 2,00 em janeiro, se eu fosse simplesmente fazer a correção do meu custo, hoje eu teria que estar entregando a R$ 2,40. Então, para vocês perceberem que os índices da indústria e do varejo, principalmente do varejo, estão positivos. Há muita coisa a ser feita para poder trazer uma relação madura, adequada, e que permita uma cadeia láctea, robusta, forte, moderna. Não existe nenhuma possibilidade de um produtor nessa atividade que não seja eficiente de sobrevivência. Ele tem que lançar de todos os recursos possíveis em que ele tenha o alcance para conseguir fazer uma gestão e sobreviver dentro desse mercado. E a gente sempre fala aqui dos pilares de uma boa pecuária, a gestão está inclusa, uma boa nutrição, um bom manejo, genética, sanidade, tudo isso é muito importante. O produtor precisa olhar com atenção, e enquanto isso, nós temos associações como a ProLeite que vem lutando em prol do agronegócio, em prol da cadeia leiteira, e a gente quer agradecer aqui pela sua participação e também por todo o trabalho que vocês vêm realizando em prol de todos os produtores rurais. Obrigado, Marco, mais uma vez aqui pela sua participação. Eu que agradeço e deixo uma última notícia aí para os nossos produtores que vêm entender, vêm compreender, vamos debater para que haja emancipação. Música 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 Música